MÚSICA MÚSICA Eu estava fazendo assim, eu acho que existe essa expectativa, parte de todos, exatamente, não somente pela qualidade desses jogadores, são protagonistas mesmo, mas também a gente tem com os outros jogadores que são e deverão ser também grandes jogadores jogadores. Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. Ele toca mais atrás. O grande clássico do nosso futebol. Tenta encaixar a saída de bola. O recuando, tocando mais atrás. Tentou girar. Não pode deixar pintar um excesso de confiança. É, meus amigos, jogada de bola parada de esses três gigantes jogadores altos que acabeceiam bem, sempre levando muito perigo contra o gol à direção. A dificuldade é muito grande, né? Mesmo com a obrigação de sair. E, inclusive, atuando, muitas vezes, numa posição que a gente não estava acostumado a vir, um pouco mais atrás, fazendo a marcação, jogando quase que na linha dos volantes ali, com uma boa distribuição, já tem que ter uma ótima visão de jogo. É uma boa estratégia nesse momento, Júnior? Na hora que sentir que o adversário está com dificuldade na saída de bola, pode fazer essa marcação mais agressiva mais à frente. Ele levou bonito. Ele levou mais atrás. Ele errou o toque. Vai pro fundo, olhou, caprichou. Foi desarmado. É o jogo em clima de decisão pra você. O cenário tá muito bonito. Gramado em perfeitas condições. Tentar, driblar o Rote na saída, mas ele não fez. Essa, realmente, é bem difícil pra goleiro, na verdade, se adiantou gostar. Botou velocidade. Vai pro fundo. Olhou, caprichou. Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz. Fim de papo no primeiro tempo. E daqui a pouco nós voltamos com muito mais. Globo, a gente se liga em você. Momento em que autoriza o árbitro. Fala, Rosa Rolando. Está valendo. Começa o segundo tempo. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Futebol na Globo. Aqui é a emoção. Eu tô na frente. Não pode deixar pintar um excesso de confiança. Futebol na Globo. A verdade é que o bicho está perdendo mesmo aqui entre os dois treinadores. E agora é o que a gente se liga. E eles não estão discutindo entre eles mesmo. Então, uma informação sobre esses dois técnicos, se eles fossem um time, eles teriam um recordista de títulos do futebol da Globo. Globo, a gente se liga em você. Vivo, o melhor internet com maior cobertura 3G. Trabalhando com o pé esquerdo. Para quem? Levantamento. 30 minutos de baralho no segundo tempo. Se você fosse o técnico, participe pela internet. O que você faria? Qual a sua instituição? Acesse o nosso endereço e opine. Quem deve entrar? Quem deve sair? O esporte.com.br Futebol. Futebol fez o corte. Futebol está nele. Já fez alguns gols de falta nesta temporada. Levantamento. Chega para tirar. Ele errou, toca. Vai mexer o técnico. Só um detalhe, foi a primeira vez que o Tecna escalou um time com três rolantes. Apesar dele ter falado no começo da transmissão que o time ia ter uma postura diferente. A postura até, por verdade, até tentou, não é, Reza? Ainda, na verdade, por uma questão de caracteres, que pelo fato é feito boa na frente, ele é obrigado a colocar mais um jogador de armação, mais um jogador de ataque. Ele está puro e se prendendo apetando o jogo, ele está deixando o jogo de um jogador de Itálio Vítio. Ele está puro e se prendendo apetando o jogo, ele está deixando o jogo de um jogador de Itálio Vítio. Eu acho que tem. Eu acho que tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri